Uma exposição temporária que está acontecendo no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo revela o elo profundo entre a língua e a canção brasileira. O Alan Ribeiro mostra detalhes sobre isso para a gente na reportagem que ele preparou. Vamos acompanhar. A palavra cantada é substrato para a alma. E é nessa linha que a exposição Essa Nossa Canção, no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, explora essa ligação profunda entre o português e a música. Uma experiência para aguçar todos os sentidos. O foco é principalmente a audição, no sentido de que nós estamos trabalhando com a matéria da canção. Quer dizer, a canção é a língua. Mas então, por ser a canção, por queremos trabalhar essa questão do ritmado, da entonação, Então, a experiência, ela é principalmente auditiva, mas é também visual, né? Porque temos os intérpretes, como também uma parte com vídeos que trazem pessoas falando sobre a canção das suas vidas. E dá para imaginar como era desfrutar da música há alguns anos atrás? Das grandes vitrolas, passando pelos alquimens e fitas cassete, ou até mesmo esperar o clipe favorito passar na TV. Hoje, com a tecnologia, é possível ter acesso a uma playlist infinita de músicas. Mas todo esse aparato desperta a curiosidade de quem não viveu essa evolução. Eu achei muito legal. Tem vários aparelhos, muitos antigos, que minha mãe falou que um deles tinha aquele negocinho assim, que coloca o CD, que pode ouvir no fone de ouvido. Também tem várias coisas antigas, representa várias músicas da nação brasileira. Para ele foi fantástico, né? Ele vivenciar as vitrolas, né? Como eram antigamente, um pouquinho da construção das músicas, né? Da linguagem, eu acho que para ele está sendo bem valoroso e para a gente também estar revivendo e ouvindo músicas que fazem parte da nossa história, né? E a mostra reúne a matéria-prima da música, o papel e a caneta. Esse corredor aqui guarda rascunhos de Caetano Veloso, Marília Mendonça, entre outros célebres cantores brasileiros que fizeram canções que marcaram gerações. Da bossa nova ao sertanejo, do rock ao samba, do funk ao axé. A exposição reafirma a força da diversidade brasileira através da canção. Aqui as palavras se unem à melodia e se transformam em música aos ouvidos dos visitantes. O que a gente pretende mostrar na exposição é essa relação intrínseca mesmo entre canção e língua. E de como cada pessoa, cada autor aqui, constrói formas diferentes com esse mesmo material, né? A matéria-prima-palavra. Como é que cada um faz o uso dessa palavra para criar canções diversas, né? Podem ser canções românticas, canções de protesto. Elas são distintas, mas na forma como o autor trabalha com essa palavra. E quem quiser entrar no ritmo da exposição, pode visitar de terça a domingo, das 9 horas da manhã, às 4h30 da tarde. As entradas custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Aos sábados, a entrada é gratuita. Eu convido as pessoas que venham, ela está muito bonita, emocionante. Eu tenho, e não estou falando eu que trabalho aqui, eu já estou vendo os visitantes. As pessoas realmente ficam muito emocionadas, né? De reencontrar velhas canções aqui, canções que fazem parte da trilha sonora da sua vida, né? Tá aí uma exposição que eu iria facilmente, viu?